E para quem vai se aposentar em 2024, é bom estar atento às mudanças nas regras do pedágio. Aos 67 anos de idade, a Ana Lúcia trabalha com artesanato, à espera da aposentadoria que ainda não foi liberada. Tem mais de três anos que eu dei entrada para se aposentar e até agora não saí. As regras e o excesso de burocracia confundem a cabeça da maioria das pessoas quando o assunto é aposentadoria. Agora, em 2024, novas regras de transição passaram a vigorar após a reforma da Previdência. As regras de pedágio permanecem alteradas, mas a regra de idade mínima e a regra de pontos sofrem uma alteração em 2024. Na regra de idade mínima, a pessoa, se mulher, além de 30 anos de contribuição, tem que ter pelo menos 58 anos e 6 meses de idade. E se homem, além de 35 anos de contribuição, tem que ter pelo menos 63 anos e 6 meses de idade. Já na regra por pontos, além dos 30 anos de contribuição se mulher, a mulher também tem que ter 91 pontos somados. E o homem, além dos 35 anos de contribuição, precisa também ter 101 pontos somados. Desde a reforma do INSS, em 2019, várias mudanças foram previstas e seriam aplicadas de forma progressiva com o passar dos anos. Enquanto espera, Ana Lúcia já tem planos para quando finalmente receber a aposentadoria. Eu acredito que vou ficar passeando, porque eu mereço, porque eu trabalhei muito, criei meus filhos com sacrifício. Difícil.